meu canal que jesus cristo seja louvado e abençoe cada um de vocês vão entrando a casa é sua o canal é seu gratidão a todos e não esqueçam de deixar o seu joinha se você gostou para desenvolvimento do nosso canal e pra mim também saber o que eu tenho que melhorar tá bom senão eu vou ficar sem saber né então compartilhe deixe seu joinha inscreva quem não é inscrito tá e compartilhe com quem você ama que todos os dons que nós temos tudo que nós aprendemos nós temos que ajudar o nosso próximo e hoje eu vim com uma dica caseira que é uma máscara caseira pra que você tá nessa masca caseira ela vai eliminar as linhas de expressão ela vai tirar flacidez do seu rosto ela vai tirar a vermelhidão do seu rosto ela vai uniformizar a sua pele né ela vai uniformizar ela ela vai deixar seus lábios também mais firme né porque quando é quando firma firma tudo junto né vamos digamos assim claro que é tudo junto pescoço e tudo onde você utilizar essa máscara ela acaba com acne espinha porque os elementos que eu vou apresentar para vocês aqui eles contém é vitamina c que estimula o colágeno o mel que ele hidrata e é também cicatrizante ele é antioxidante e contém várias vitaminas e minerais vamos usar aqui também é o açafrão o açafrão da terra além dele ser também anti bactericida anti anti inflamatório pra trabalhar qualquer infecção da pele ele vai também dar um clareamento na sua pele vamos utilizar o leite tá depois no final fica até o final para vocês verem o que a gente vai fazer com leite e o vinagre de maçã de cozinha cozinha porque o vinagre de cozinha ele vai reajustar o ph da sua pele e vai clarear também a farinha de arroz nós vamos usar também para dar consistência a nossa máscara e também ela vai hidratar e vai clarear a sua pele temos aqui a vitamina c nós vamos utilizar a lima da péssia a lima da péssia se você não assistiu meu vídeo vai lá no meu último vídeo que vocês no penúltimo vídeo vocês vão ver tudo sobre a lima da péssia eu já adiantei aqui é tudo no vídeo não ficar muito grande e eu vou mostrar pra vocês aqui como preparar essa máscara e como fazer vamos lá já deixei adiantado aqui a nossa máscara caseira e agora eu vou só mostrar pra vocês como que eu preparei e como fica a consistência dela colocar aqui olha só ela tem que ficar na consistência assim pra não ela não derramar né no nosso rosto na hora da gente colocar aí que que eu coloquei aqui uma colher de sopa de mel coloquei aqui coloquei aqui a mesma quantidade dos dos suco né natural da lima que contém a vitamina c que eu disse pra vocês C pura mexi coloquei uma colher de chá de açafrão da terra muitas pessoas falam cúrcuma 3 gotas do vinagre de maçã desse de cozinha e gostaria que vocês ficassem até o final pra vocês verem o que a gente vai fazer com o leite só falo repetindo aqui pra vocês não esquecerem e a farinha de arroz a farinha de arroz eu coloquei aqui também uma colher de sopa rasa só pra dar essa consistência aqui aí ficou nessa consistência e agora nós vamos passar no rosto tá mas antes de passar no rosto há um segredinho aqui que eu vou mostrar pra vocês mas ao fazer esse essa máscara primeiro de tudo o que nós temos fazer lavar o rosto é bem lavado né com seu sabonete de costume né de rosto e depois nós vamos fazer uma uma é trabalhar a circulação sanguínea do nosso rosto tá fazendo uma mas uma massagem você vai fazer assim com a escovinha com a serta bem macia você vai fazer levantando assim do mesmo jeito que você está fazendo desse lado aqui que eu estou explicando você vai fazer do outro lado também tânia quantas vezes três vezes agora nós vamos passar a máscara mas meu rosto não vai ficar todo amarelo tânia da última vez que eu fiz tânia meu rosto ficou todo amarelo quando eu fiz outra receita mas essa você vai aprender o segredo você vai ver que diva que você vai ficar fácil de tirar tá então o segredo é tirar sabia que o mel ele é antisséptico ele é antioxidante ele tonifica sua pele ele é um poderoso e natural porque ele contém enzimas ele vai tonificar sua pele e vai também rejuvelhecer ele é cicatrizante por isso que ele vai cicatrizar todas as espinhas agora o açafrão ele tem um alto teor de proliferol proliferol isso mesmo por isso ele faz essa maravilha no nosso rosto agora eu vou deixar aqui durante 20 minutos e volto pra mostrar pra vocês tá 20 minutos vou passar no pescoço vou passar no colo tá e volto daqui a 20 minutos pra mostrar pra vocês como ficou pessoal desde que eu comecei a fazer essa máscara eu gosto de fazer de 15 em 15 dias e durante a semana três vezes na semana eu estou passando mel puro sabe eu deixo mel e depois espero e vem com o leite morno e passo assim no rosto nossa minha pele virou outra 61 anos de pura firmeza da pele né porque a gente vai chegando a certa idade a gente tem que mesmo a gente tem que se cuidar antes né e ir prosseguindo tá eu trouxe pra vocês aqui agora aqui ó 300 ml do leite nós vamos limpar o nosso rosto antes eu vou colocar a mãozinha aqui ó tá vazia de leite leite morro não muito quente e vou fazer essa espodulação aí você vai se você tem mancha aí ó espinha pra quem tem espinha a hora que tirar já vai notar na hora com o seu rosto ficou diferente mais firme as espinhas já bem murchas porque aqui tem cicatrizantes né três poderosos cicatrizantes e agora tanto você pode usar essa toalhinha quanto o papel eu gosto de usar o papel então vou molhar ele aqui no leite aqui está nosso segredo pra não ficar amarelinha olha só olha você vai passando e ele já vai saindo olha só esse é o nosso segredo sabia que Cleópta usava muito leite e mel? sabia que essas grandes atrizes famosas elas não elas o segredo delas é o mel e o leite essas máscaras aqui ó essa máscara maravilhosa olha só olha o tom da minha pele olha o piso pessoal todo tipo de clareamento de tratamento de pele se você for fazer durante o dia não fique sem o protetor solar e a noite você passa um hidratantezinho ou então não deixe de passar alguma coisa na sua pele coisa que eu digo assim algum nutriente na sua pele antes de você dormir pra que você chegue aos 61 anos assim eu quero meu povo bonito vocês aí rapazes vocês aí homens aí casados não é só pra mulher não beleza é pra homem também viu o homem tem que se cuidar meu marido se cuida muito muito dele mesmo eu cuido dele e ele aprendeu a cuidar dele agora pessoal não esquecendo você que é alérgico faça sempre um teste alérgico antes tá que tem pessoas que tem alergia mas é que não tem nada aqui até hoje eu ouvi-se dizer que deu alergia não olha só o brilho da minha pele gente olha só olha aqui olha o viso da minha pele então está aí mais uma máscara caseira poderosa que vai fazer aquela pele do seu sonho as pessoas me perguntam Tani que que você faz na sua pele que sua pele é tão viciosa não tem cravo não tem espinha não tem mancha é o tratamento gente tá então no mais que Deus abençoa guarda poderosamente cada um de vocês olha só que lindo olha que lindo e aí e aí e aí e aí e aí